Exagerou? Vai exagerar? Todo mundo se arrepende depois que vê quando vem a ressaca, na verdade, todos nós nos arrependemos, mas voltamos novamente a repetir o mesmo fato que é beber, muitas vezes, demais. Então o vídeo de hoje traz a seguinte informação, como curar a ressaca, o que ela é, na verdade, também, né, e como se hidratar. Vem comigo, está no ar o nosso vídeo do dia, informação mais importante e relevante que a Ariel Seubach separou para você. Roda a vinheta! Pois é, depois de beber à vontade, a ressaca pode vir com força e o mal-estar tomar conta do nosso corpo. Pode e vem com facilidade, não é verdade? Alguns sintomas da ressaca são dor de cabeça, enjoo, sono, diarreia, falta de apetite, também dificuldade de concentração, sensibilidade à luz e também cede. Ah, tudo isso vem sim, né? A nutricionista Camila Monteiro explica o seguinte, olha só, abre aspas, A ressaca é uma reação natural do organismo, e o corpo avisando que precisa eliminar esse álcool em excesso. Isso acaba sobrecarregando o organismo porque ele tem que trabalhar mais do que o normal, fecha aspas. Isso acontece porque quando há o consumo de álcool, ele é metabolizado no fígado por uma enzima que o converte em uma substância tóxica para o organismo. Abre aspas, ela fica circulando através do nosso sangue. É por causa dessa substância tóxica que a gente começa a sentir mal-estar e inchaço. E os desconfortos acontecem depois porque o álcool ainda vai ser metabolizado. No dia seguinte é que vão vir os sintomas. Na maioria das pessoas, a ressaca dura de 4 a 8 horas depois do consumo exagerado de bebida alcoólica, fecha aspas, afirma a nutricionista. Confesso que eu tenho sempre duas atitudes para tentar ao máximo amenizar ou até evitar a ressaca e funciona, normalmente funciona. Um, é beber água, bastante água antes de ir para a cama, antes de ir dormir. E dois, se alimentar bem antes de beber. Essas duas situações são muito importantes. Se você não fizer isso, pode ter certeza que vai potencializar e muito a sua ressaca. Deixar de beber não deixamos, não fazemos isto. Então, pelo menos, amenizar todo este problema. Confesso que eu tinha em mente, há um tempo atrás, e eu tenho certeza que um pouco tem a ver também, mas não é completamente isso. Só isso, né? Veremos aqui adiante. De que a falta, a desidratação do cérebro fazia a dor de cabeça vir. Ou faz a dor de cabeça vir, né? Porque todo mundo sabe que bebendo álcool você vai bastante ao banheiro. E quanto mais você for ao banheiro, mais a ressaca, ela é, ela é, fica, pior ela fica no dia seguinte. Pelo menos comigo acontece isso. Muitas vezes ao banheiro é sinônimo de uma dor de cabeça, de uma ressaca mais intensa. Então, sempre supuso essa questão, né? Ah, estou urinando bastante, estou me desidratando. E o local do corpo que tem bastante água, um deles é o cérebro, né? Inclusive, para muitos é o local que mais tem água, né? Então, você perdendo toda essa água, no outro dia acontece a dor de cabeça. Não é só por isso, mas quem sabe seja, então, um dos motivos principais. Vamos descobrir aqui na sequência, então. Vem comigo. Mas tenha certeza que a água, sim, ela ajuda a amenizar. O que fazer, então? A nutricionista avisa que para se livrar dessa sensação indesejada, ou dessas todas citadas, é muito importante se alimentar com coisas leves e se hidratar para repor os nutrientes perdidos. Tudo com alimentos simples e receitas fáceis. Olha só, ela já disse aqui, né? Se alimentar e também se hidratar. Também é comum, né? No dia seguinte, você acorda com a ressaca, daí ela dura mais ou menos até o horário do almoço, não é verdade? Quando você almoça, aí a ressaca dá uma boa diminuída. Dicas, então. Vou trazer aqui 10 dicas para você. Primeiro, a proteína, o ovo, o gengibre são importantes. Com o gengibre, pode montar um suco verde ou um chá. Ele tem as propriedades que vão ajudar na eliminação do álcool pelo organismo e na parte do enjoo. O ovo pode fazer cozido, mexido. Legal, né? Dois, o tomate. Olha só, essa novidade para mim, hein? O tomate serve para desintoxicar o fígado e ajuda a diminuir os sintomas da ressaca. Três, também é indicado comer brócolis, couve-flor, repolho e couve. Quatro, os chás são grandes aliados, como o de boldo, né? Chá de boldo. Pode fazer chá de boldo, carquejá e hortelã. São ótimos para aliviar o mal-estar. Cinco, uma forma interessante de se hidratar é tomar água de coco. Ela vai repor os nutrientes perdidos. A gente perde muito sódio e muito potássio. Seis, outra opção para repor os nutrientes é a bebida eletrolítica, né? Os isotônicos. Sete, evite o café. Olha só, ele é cheio de benefícios, mas nesse caso não é interessante. Ele é irritante da mucosa do estômago, que já está inflamada por conta da quantidade de álcool. Que coisa interessante, né? Evitar o café. Essa realmente me surpreendeu por aqui. Uma coisa que eu costumo aqui no sul tomar, também nesse caso, é esse aqui. O chimarrão, para mim, é um ótimo aliado, mas eu já percebi que outras coisas facilitam. Talvez apenas impressão, não sei, né? Não está aqui na lista, né? A tal da Coca-Cola. Essa é uma função. Eu evito ao máximo beber este produto. Todo mundo sabe o mal que ele traz para a nossa saúde, mas para curar a ressaca vai muito bem. Como eu disse, não sei, isso não é apenas impressão, mas que dá um resultado. Pelo menos uma impressão positiva dá, né? Próximo. O oitavo. Se alimentar bem antes de consumir álcool é muito importante. Isso aqui é fato, né? Evitar comidas gordurosas também, porque vão sobrecarregar o fígado. É interessante, então, petiscar frutas secas e desidratadas, castanhas e amêndoas, enquanto estiverem ingerindo a bebida. São fontes de gordura boa. E por último, nove, acho que eu falei dez, né? Não, são nove dicas aqui. A nona, a ingestão de álcool favorece a diurese, que vai potencializar o efeito da ressaca. Então, beber uma dose de álcool alterna sempre com um copo d'água. Tinha esquecido disso. Porque tem que repor essa água que o álcool está fazendo a gente eliminar. E nessa diurese vai nutriente embora e que vai fazer falta. Isso aí, eu já tinha esse conhecimento de muito tempo. Mas ninguém faz, né? Você está lá numa festa, numa balada, enfim. Correto é o quê? Toma duas cervejas, três, vai lá e toma uma garrafa d'água, um copo d'água. Sem dúvida vai ajudar e muito na sua ressaca. Mas isso aí a gente acaba não fazendo, né? Eu sei como é. Deveria, se você fizer, você vai sim ter um efeito da ressaca diminuído. Se não fizer, tome depois. Não esqueça, essa dica que eu dei, tomar a água após, ou melhor, antes de dormir, antes de ir para a cama. Porque durante o sono, essa água vai indo a todas as partes do seu corpo, vai reidratando o seu corpo. Então, eu não estava muito errado, não, né? Essas duas dicas que eu dei lá no começo, eu ainda não tinha entrado em contato com essa informação. Assim como você, eu costumo fazer isto junto com você aqui no vídeo, que eu confio na fonte que eu estou aqui trazendo. Como eu já expliquei em outros áudios, em outros vídeos. Então, essas minhas duas dicas sobre alimentação e sobre a água, realmente, que eu já fazia, realmente tem tudo a ver, né? As duas dicas estão entre as nove dicas dadas aqui por esta nutricionista. Legal, né? Dicas interessantes para evitar aquela dor de cabeça que ninguém gosta. São antônimos, né? Todo mundo gosta de beber, mas não gosta da ressaca. São itens contrários, mas ambos fazem parte, né? Quer beber, vai ter a ressaca. Mas, com certeza, seguindo estas dicas todas aqui deste vídeo, você vai, sim, dar uma boa de uma amenizada. Certo? Como curar, então, a ressaca, você entendendo o que é e vendo como se hidratar. Vídeo do dia, gostou? Não esquece, deixa o like aqui embaixo, se inscreva no canal, aciona o sininho, clique em todas as notificações. Se você chegou até aqui, não é possível, né? Com certeza, se você gostou, então deixa o like e se inscreva no canal. Se não gostar, claro, fica livre para dar o deslike também. Mas participe aqui do nosso vídeo, tá bom? Um abraço, sou o Ariel Selba, agradeço a sua audiência, valeu. E até o próximo, sempre trazendo conteúdos relevantes aqui para você. Valeu. É verdade.